Qual é a diferença desse período de treinamento no período da temporada, da pré-temporada, porque aí você já pega os atletas com um certo, aspas assim, desgaste, né, do campeonato da treinência. Existe alguma diferença nesse trabalho? Olha, deixa eu explicar inicialmente o que a gente costuma, geralmente, que é feito na pré-temporada, né. Pré-temporada a gente procura sempre, o objetivo é sempre melhorar as capacidades físicas, né, na parte de preparação física, técnica, o objetivo é preparar a parte tática, a parte técnica, né. Hoje a gente não consegue mais diferenciar, assim, segmentar essa preparação, né. É tudo trabalho, são trabalhos integrados. Mas, no início, a gente imagine, pelas avaliações, que tem atletas que ficam mais tempo parados, né, então a gente vai procurando fazer com que esses atletas vão melhorando sua condição física e, quando chegar no campeonato, a gente objetiva sempre que eles estejam no melhor das suas condições, melhor performance, vamos dizer assim, né. E, na inter-temporada, o trabalho, trabalho, na parte de preparação física, é um trabalho mais de manutenção do que foi adquirido, né. Então, você tem todo o referencial dos atletas durante a competição, aí nós objetivamos com aqueles atletas que chegaram para a gente depois do campeonato, aí sim, esses atletas fizeram uma parte mais de aquisição, né, e é na parte tática e técnica, que é muito mais importante, né, que o João, que é o responsável, que trabalha ali no campo, que que ele é o objetivo ali, é fazer com que esses atletas que chegaram, que tiveram a minutagem, ou aqueles que tiveram a minutagem menor, se equilibrem com aqueles que jogaram. Então, aí no modelo de jogo que o João faz, que é um trabalho mais intenso, então ele vai adaptando esses atletas a esse modelo de jogo que ele preconiza. Então, na parte física, a gente fica mais com esse controle de manter essas capacidades que foram adquiridas, né, e aqueles que chegaram, a gente vai fazer os ajustes, né, para que eles possam, vamos dizer assim, suportar os treinos, né, que são intensos e os jogos. José, nesse sentido, a troca de campeonato também exerce alguma mudança na preparação física, se o campeonato é mais tenso, como a SLC, apesar de ter um espaçamento maior entre jogos, ou o campeonato atalense, isso muda alguma coisa na preparação física dos atletas? Olha, eu acredito que não dá na preparação, não, porque a gente sempre está com os objetivos de fazer sempre o melhor, né, então, é lógico que você citou aí, são campeonatos diferentes, nós tivemos um campeonato em que a maioria dos jogos era quarta-domingo, quarta-domingo, né, então, os cuidados eram muito grandes, né, agora nós vamos ter um campeonato que tem um tempo maior, né, entre um jogo ou outro, já facilita para a comissão técnica, né, não só para a preparação física, mas vamos dizer assim, para a comissão toda nossa, né, os aspectos de recuperação dos atletas, né, e por outro lado, nós temos distâncias um pouco mais longas de percurso, né, isso aí também é uma variável aí a ser analisado há bastante, né, porque parece que não, mas é um desgaste grande para todos nós, né, que estamos ali no meio, e com relação à intensidade de jogo, não, a intensidade é sempre altíssima, todos os jogos são no máximo, né, não tem como você entrar em campo e falar, ah, vou jogar hoje a 50%, 60%, não tem como, você entra ali dentro, tem os duelos, tem a parte tática envolvida, né, você não quer nunca ser driblado e você sempre quer driblar o adversário, né, então são os duelos individuais ali que são muito intensos, né, isso que a gente entende, e todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder, então a intensidade é sempre alta, então todos os jogos, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser certeza que amanhã, por exemplo, nós vamos fazer um jogo treino, é chamado jogo treino, mas a intensidade vai ser muito alta, porque ninguém quer perder, né, então, em termos de intensidade não muda nada, muda a distância que nós vamos ter, deslocamento e o espaçamento de jogo a jogo, que dá para a comissão, né, toda trabalhar, o jogo principalmente melhorar um aspecto tático, né, dá para ele trabalhar mais na semana, nós aqui da preparação física dá para a gente, por exemplo, melhorar alguma coisa de alguns atletas que estão em uma necessidade de uma ou outra capacidade, então essa variável nos ajuda bastante, né, isso aí é o que todo mundo, toda a comissão gostaria, né, todos os jogos fossem uma vez só por semana, né, teria aqueles desgastes, e a gente acredita que com isso o número de lesões também possa diminuir, né, graças a Deus nós estamos num momento bom aqui, nós tivemos poucas lesões esse ano, né, acho que em termos de disponibilidade dos atletas para o João, foi mais ou menos 95%, isso é um índice muito alto, né, de disponibilidade para o atleta para treinar, e para o treinador ter as opções, né, de escolher aqueles atletas que estão em melhores condições, então isso aí foi uma fase boa para nós, e eu digo isso para não só a parte de preparação física, mas eu atribuo isso aí a toda a nossa comissão, né, a parte nutricional, a parte da fisioterapia, o pessoal da muitos massagistas, né, o João com entendimento do controle da carga, né, que ele faz muito bem isso aí, né, tem uma leitura muito boa disso, já vivenciou como atleta, então isso aí já ajuda bastante a gente na hora de direcionar os treinamentos, vamos dizer assim, então são variáveis aí que foram positivas para nós, né, não conseguimos o nosso objetivo, que era chegar na final, mas nesse aspecto tivemos bastante, foi bastante positivo. agora é a busca dos resultados, agora essa próxima competição que talvez seja, talvez não, é a mais importante para nós aí, que a gente espera a gente ter mais sucesso. Professor, durante o campeonato catarinense, a gente viu que a característica do Figueirense foi muita intensidade, às vezes, vários guardando um pouco na questão da qualidade técnica, mas a gente sempre viu uma equipe do Figueirense bastante intensa. Para esse campeonato brasileiro, em relação à resposta anterior, tem a questão de logística, às vezes, dos jogados de uma viagem para outra, também tem um intensílio, às vezes, dos gramados, do estático do Figueirense, às vezes, aqueles gramados de grama jardim, um pouco mais alto, que prejudicam um pouco a intensidade. E a pergunta é justamente sobre a intensidade. O Figueirense vai conseguir superar essas adversidades que vão ser encontradas ao longo do caminho? A gente também pode esperar uma equipe intensa em todos os jogos da CDC? Não, é um modelo, nós estamos falando de modelo de jogo, porque o nosso treinador, o João, é objetivo, né? É essa intensidade. Agora, a gente está aqui para ajudar, preparar esses atletas para suportar. Eu acredito que, eu não acredito não, eu tenho certeza que, pela característica da nossa equipe, o grupo de atletas que foi selecionado aqui, pela comissão, pela direção, nos oferece essa possibilidade. São atletas que se dedicam muito no trabalho, no campo ali, e isso aí, consequentemente, vai refletir no jogo, né? Essa intensidade. A gente espera que essa intensidade se mantenha, né? Lógico, com o mínimo possível de lesões, porque toda vez que a gente fala em intensidade, a gente pode sempre estar objetivando o máximo deles, né? Então, a gente não espera não ultrapassar esse máximo aí, que vem o caso de alguma lesão. Mas aí, o objetivo é manter. Essa é a característica do trabalho do João. Então, isso com certeza vai ser mantido. Com vitórias, que é o mais importante. Com vitórias, que é o mais importante.